Isto tem que ser várias luvas porque o taco escorrega, exatamente, não está lá muito católica, mas enfim. Primeiro começo na posição do alinhamento dos pés, na inclinação do corpo, os joelhos ligeiramente fletidos, com este taco jogo a bola no meio dos pés. O gripe, temos uma linha, gripe nos dedos da mão esquerda, pulgar na linha de jogo, mão direita a seguir, eu vou falar nas três posições, o sobreposto, o cruzado e o dez dedos. Vou então fazer o princípio da subida que se chama o take weight. A distância de um pé ao outro é mais ou menos os óperos. Vou pé direito a direito, aponta para a esquerda um pouco menos. Porquê? Eu abro a ponta do pé esquerdo para poder rodar mais o corpo, porque nós temos mais rotação depois de bater a bola que na subida. Vou então fazer o princípio da subida, eu tenho o meu corpo, portanto, no setup, que é o corpo de frente à bola, o alinhamento que eu estance, na direção que eu quero jogar, afasto o taco paralelo, e vou então fazer o princípio da subida que se chama o take weight. Me veem as mãos, começam paralelas na linha de jogo, com o joelho esquerdo, ancas, ombro esquerdo, até metade da subida. O meu taco aqui aponta na direção onde quero jogar, e vou então subir mais duas mãos, os braços e a rotação do ombro esquerdo. E estou então na posição do back swing. Volto à mesma trajetória, faço então o princípio do down swing, da descida, bola, follow through, que é o seguimento da tacada, como veem a minha cabeça ainda está aqui, eu já bati a bola, mas já rodei, estou a rodear a parte direita do corpo. Continuo, com o peso do corpo todo no pé esquerdo, a direção do meu corpo está orientada na linha de jogo. e vem, vai lá para a bandeira.